Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em TAPES, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. Segundo informações, a Polícia Civil de TAPES, com apoio da Delegacia de Polícia Regional e Delegacia de Polícia de Camacuã, além de agentes de Guaíbe e São Leopoldo, prenderam na manhã desta segunda-feira, 10 de abril, um dos foragidos da Penitenciária Estadual de Camacuã, identificado como Alberi de Oacir Estrelo. Segundo informações preliminares, o indivíduo foi preso em um motel em São Leopoldo. Com o indivíduo, foram encontrados objetos roubados de vítimas em Sentinela do Sul. Alberi Estrelo estava foragido há mais de 10 dias e tem pena cumprir de mais de 40 anos de prisão. Ele tem antecedentes criminais por roubo, formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídio. Participaram da ação 12 policiais civis e 3 viaturas. O outro indivíduo, identificado como Diego Eriston Guedes Silva, segue foragido. O outro indivíduo foi preso em São Leopoldo.